Bom dia, esta aqui é uma cédula da Transdiniestra, é uma cédula que de 5 rublos, ela pertencia à Moldávia, mas em 1990 ela proclamou sua independência, então é um país que é considerado livre, um novo país. Internacionalmente ainda é considerado da Moldávia, mas a Transdiniestra já se considera um país, tanto que está emitindo aqui suas próprias células, né? Então está aqui o valor, aqui é 5 rublos o nome, o nome mudou, né? Então é 5 rublos, é uma cédula da Transdiniestra. Espero que todos tenham gostado, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado.